Oi, meus amores! Último vídeo do ano, gente! Não acredito que esse ano acabou. Esse ano voou. Ele não passou rápido, ele voou. Não só pra mim, mas pra todo mundo. Todo mundo que eu converso fala, gente, o ano, assim, passa o Natal, pisca o olho e já é Natal de novo, né? Então, assim, o ano está passando rápido. Eles falam que quanto mais velha a gente fica, mais rápido o ano passa. Claro que o último vídeo do ano tinha que ser com maquiagem pra Réveillon. Eu fiquei muito feliz com o resultado dessa maquiagem, que tinha muito tempo também que eu não fazia olho esfumado com duas cores, darará. Fiz preto com prata, glitter, uma corzinha também mais lilás, que eu acho que vocês vão amar, pra não deixar esse olho só prata. Pele bem iluminada, batom nude, meu favorito, que fica lindo com olho esfumado. E é uma maquiagem pra você arrasar aí quando você for usar branco, prata. Se você for usar dourado nesse Réveillon, só troca a sombra prata pra uma sombra dourada durante o tutorial, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam durante esse ano. Eu sei, não só aqui no YouTube, mas também em todas as redes sociais. Eu sei que aqui no YouTube eu não fui tão presente esse ano. Esse foi o ano que eu estive menos presente. Principalmente agora, nesse finalzinho de ano. Foi o ano mais louco pra mim, mas eu quero que vocês saibam que eu amo fazer vídeo pra vocês. Eu nunca vou deixar de fazer vídeo pra vocês. E eu quero voltar com tudo aqui, fazendo muito conteúdo em 2019. Eu quero agradecer realmente ao carinho, ao apoio, ao amor de vocês. Sem vocês eu não estaria onde eu estou hoje, vivendo tantas coisas incríveis, conquistando tantas coisas maravilhosas que eu jamais imaginei. Esse ano mesmo, eu vou até fazer uma retrospectiva no meu Instagram. Quanta coisa incrível aconteceu, né, gente? Então eu sou muito grata. Eu sou grata a Deus todo santo dia, por todas as oportunidades, por ter vocês, e por tudo que eu tô vivendo. Então obrigada mesmo. Eu espero muito que vocês curtam essa maquiagem de Réveillon que eu preparei. O nosso último vídeo do ano. E se você gostar, clica em gostei. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Que vai ter muito vídeo novo aí em 2019, tá bom? Um beijo. Vamos começar esse tutorial. Eu ia ter... Eu comecei o tutorial, não acho estranho. Eu comecei o tutorial com essa blusa aqui. E aí eu tava com calor, ela tava meio me pinicando. Eu tirei a blusa e depois no final do vídeo eu esqueci de colocar de novo. Então eu só decidi começar com o body mesmo. Mas é isso. Vocês vão me ver começando o tutorial com a blusa prata. Então ó, essa é a maquiagem. Eu vou deixar a lista de todos os produtos usados aqui abaixo do vídeo. Espero que vocês amem, que vocês recriem, passem o Réveillon com essa make linda. Um beijo e um feliz 2019 pra todos vocês. Cheio de amor, próximo e amor de nós mesmos. Ame-se. Não só quem você é por fora, mas quem você é aqui, ó. Por dentro, viu? Eu tenho uma mensagem pra vocês no fim do vídeo. Um beijo e vamos lá começar. Feliz 2019! Uh, uh, uh! Ok, vamos lá. Começar com pele. Vou aplicar primeiro o meu mist olhinho de Biosans pra deixar a pele mais glow. Eu já apliquei o meu primer de Be Young, o Glow Primer, pra dar um iluminado. Eu gosto de deixar uns 5 minutinhos penetrando na pele pra dar aquela esticadinha que eu adoro. Isso é o meu, tipo, a minha rotina normal de pele pra festa, tá? Strobing da MAC, que é pra dar o iluminado real. Esses outros produtos, o Primer e o Mist, é pra dar aquele glow natural, assim. Isso aqui, ó, é pra dar aquele glow. Glow. Dou uma misturadinha com o pincel. Vou usar uma base que tem muito tempo que eu não uso. Essa aqui de Marc Jacobs. A Remarkable, ela é uma base de alta cobertura, mas, gente, sério, alta cobertura mesmo. Precisa passar só um pouquinho. Eu passo pra ela estar com medo, porque ela dá real alta cobertura. Ela é uma base que tem serum, então ela fica bem iluminada, mas ela é mate ao mesmo tempo. Não fez sentido o que eu falei, né? Mas, faz sentido. E olha, bem pouquinho, e ela cobre tudo. As primeiras vezes que eu usei, eu achei muito pesada, achei uma base estranha, mas é porque eu tava aplicando muito produto. Então, o segredo dela é aplicar pouco e hidratar bem a pele antes. E olha, gente, como fica linda. Eu adoro preparar maquiagem com esse gloss aqui da Dior. Esse azul aqui, ele dá um plump nos lábios, então ele dá uma enxadinha nos lábios. Ok, base foi essa. Não vou passar mais, não vai ficar muito pesado. Ela realmente é uma cobertura muito boa. E aí, vou passar corretivo. Continuo no meu corretivo da Ruda. Também tem alta cobertura. Não vou passar mais nada na pele, porque eu vou aplicar glitter, eu lembrei disso agora. E o glitter pode cair, como caiu desse lado aqui. Então, se você quiser fazer o olho primeiro, antes de preparar a pele, pode fazer. Principalmente se for mais desastrada. Como que você desabotou? Consegui. Vou passar um pozinho básico, Laura Mercier. Antes do pó aqui, eu vou clarear um pouquinho esse corretivo. Aí eu passo pó. Bastante pó. E aí que cair, depois a gente varre. Ok, vamos começar iluminando abaixo do olho. Vou pegar essa paleta da Fenty Beauty, minha amiguinha Rihanna. Vou pegar essa sombra aqui mais clarinha. E vou iluminar abaixo aqui. E aí, vou pegar uma sombra verde. Sim, gente, não assustem. Uma sombra verde, assim, ó, clarinha. Pra começar esse côncavo aqui. Só pra dar uma esfriadinha no côncavo. E aí, próximo passo, vou pegar uma sombra cremosa. Ela é metalizada. Um chumbo, assim. Se você não estiver cremosa, você pode aplicar direto uma sombra normal. Isso aqui vai ser a base do nosso prata no olho. Vou passar na pálpebra móvel inteira. Aí eu vou pegar uma sombra marrom bem fria, tá? Tem o marrom quente, tem o marrom frio. Isso aqui é o marrom frio. Isso aqui já é o marrom quente. Marrom frio, ele vai pros tons de cinza. Bem no côncavo. Nessa dobrinha aqui, onde separa a pálpebra móvel do seu côncavo. E aí eu vou começar a escurecer aqui. O bom daquela sombra clarinha que eu apliquei antes é que faz essa sombra mais escura escorregar melhor. Ficar mais bonita, ficar mais suave. E agora, vou pegar a sombra preta e esfumar aqui só o cantinho externo. Bem cantinho. Agora a gente volta com a paleta da Fenty. E essa sombra aqui, gente, eu vou na verdade misturar duas sombras. Eu vou pegar essa prata, é uma sombra prata mesmo. Você deve ter aí na sua coleção alguma. Vou pegar essa aqui, é da Ruda. Vou passar aqui com o dedo mesmo. Por cima desse chumbo que a gente tinha feito. E aí, como eu quero um tom um pouco mais claro, eu vou passar essa aqui. Que é um prata meio lilás da Fenty. Vou pegar com o meu pincel. Fazer bem essa entradinha aqui. E aí o que a gente criou? Um prata meio lilás, que é o que eu acho mais lindo. Falando em lilás, eu vou pegar uma sombra... Pega a sombra lilás mais clarinha que você tiver. Esse aqui é meio rosa. Eu queria um lilás mais claro ainda. E vou passar aqui no conca. Eu vou com um pincelzinho bem fininho, delicadinho, pra não pegar muita cor. Eu quero só um toque no fundinho, assim. Você quase não vai ver. É chato, repetitivo, mas vamos voltar aqui com um pouquinho de preto e o marrom misturado. Pronto. Agora o que eu vou fazer é pegar um lápis preto. Esse aqui é da Estée Lauder. Gente, eu nunca vi um lápis preto que escorrega tão bem como esse. Aí eu aqui, ó, no cantinho externo, eu vou colocar um pouco fora. Bem pouquinho. Então pra deixar essa linha d'água bem pretinha. Vou pegar um pincelzinho de esfumar e vou esfumar aqui, ó. Primeiro só esse pouquinho de lápis preto. E aí eu venho e misturo com aquela sombra marrom acinzentada. Agora o que a gente vai fazer? Vou pegar aquele mesmo pincel, ceda sintética, com aquela mesma sombra que a gente aplicou aqui no cantinho interno. E vou aplicar ela aqui, ó. No canto interno inferior. E aí o toque final vai ser o quê? Vou aplicar um fixador de sombra, fixador de maquiagem, pra molhar o pincel. Vou pegar o meu glitter da Vult, prata. Pego o glitter. Com o pincel molhado o glitter já gruda. E vou pregando o glitter aqui, ó. Não vou fazer muito, tá? Não quero um olho muito exagerado de glitter. Mas um pouquinho só que você coloca, já dá um toque de luz lindo no olho. Pronto com glitter. Agora eu vou vir aqui, ó. Tirar esse pó que eu coloquei. Agora eu vou fazer delineado e vou usar a minha caneta delineadora de Tom Ford. Tô viciada nesse aqui, gente. É muito bom. Tá? E aí você faz o seu delineado do jeito que você quiser ou não precisa fazer. Porque esse olho já é bem marcante. Até mesmo sem delineado. E eu sei que tem gente que não gosta também de delineado por causa do formato do olho e tal. Ó, delineado mais o canto externo. Agora a máscara de cílios. Um pouquinho aqui embaixo também. E vou aplicar um cílio postiço bem natural. Esse aqui é o da Huda Beauty. Eu vou colar e já volto. Terminei o olho. Olha como ficou lindo, gente. Agora vamos terminar essa pele que eu amo. Vamos fazer pele, né, gente? Você sabe. Vou iluminar bastante a pele. Começar aqui com o iluminador cremoso. Esse aqui é o WhatsApp da Benefit que eu usava muito. Deu uma parada. Mas eu vou usar ele como base pro iluminador em pó. Tá? Ele fica muito natural como iluminador pro dia. É maravilhoso. Mas com essa make pra noite, eu vou passar o em pó em cima pra ficar mais iluminado. E essa make de hoje eu vou começar com iluminado, tá? Vou pegar minha paletinha de iluminador da Laura. Vou iluminar aqui, ó. Olha que lindo, gente. E com o dedo, tá? Um pouquinho aqui em cima da sobrancelha, ó. Que lindo! Agora eu vou passar contorno aqui na bochecha. Com a esponja, tá? Põe na mão. Dá batidinhas aqui. Isso não vai tirar o iluminado. Tô passando embaixo. Agora eu vou pegar aqui o meu blush iluminador. Eu fiz essa mesma bochecha aqui iluminada na maquiagem de Natal. É que eu tô viciada. Fica muito lindo pra foto, gente. Venho com o meu pó bronzeador favorito da Givenchy. Pincel o leque. Vou passar aqui em cima do creme, só pra dar aquele contorno. Passa em cima do blush também. Pra adicionar uma corzinha. Parece que eu tô fazendo tudo de trás pra frente, né? Mas não, gente. O que você passa... Quando você passa o seu... O escuro em cima de algo cintilante, ele desliza melhor. Fica mais natural. Ó. E a pele fica linda. Sempre dou uma contornadinha aqui no queixo. Vem aqui com o blush de novo. Vou dar mais uma retocada. Com o mesmo pincel. E agora o que me resta é contornar esse nariz, né? Claro. E eu vou contornar o nariz com um pó um pouquinho mais claro. O meu hula. Só mais um pouquinho de blush, gente. Com o olho prato, eu gosto da bochecha bem rosadinha. Fica muito lindo. É que tudo que eu tô passando com esse pincel aqui fica bem fraquinho. Por isso que eu fico retocando, tá? Pronto. Agora, batom ou gloss. Gloss vai ficar incrível aqui. Mas como eu fiz a maquiagem de Natal com gloss, eu vou fazer essa com batom. E no réveillon também você não quer ficar retocando, né, gente? Então vamos colocar um batom aí que vai dourar. Seja nude ou não. Eu recomendo um nude aqui. Você vai estar de branco. O olho tá forte. É um batom nude. Vou usar o meu lápis de boca favorito. Contornar essa boca. E claro que eu vou virar o ano com o meu Parisian Nude. Que eu fiz com o Lancome. Gente, esse batom é vida com o olho esfumado. É o batom perfeito pra quando você vai fazer o olhão. Principalmente usando preto. E é isso pra nossa maquiagem de réveillon. Pra você arrasar nesse réveillon. Começando o ano se sentindo bem. Amando-se. Amando quem você é por dentro. Amando o ser humano que você é. Se você não tá se sentindo assim. Caso você não esteja se sentindo assim. Comece 2019 tentando ser a melhor versão de você mesma. Tá? Comece 2019 tentando ser o melhor ser humano que você possa ser. Isso vai te fazer muito bem. Isso vai te fazer mais feliz. Você vai se amar mais. Tenho certeza disso. Então comece com o pé direito. Eu espero que vocês se divirtam muito nessa virada. A gente se vê em 2019, meus amores. Eu amo vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. A lista de todos os produtos estará aqui abaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. E feliz 2019. Tchau. Ai, eu fiquei com boa hora e nem coloquei minha blusa prato. Tudo bem, né? Tchau. Tchau.